Aplico a tinta spray na lata, deixo secar e na tampa vou colar um papelão e depois um retalho de calça jeans. Faço o acabamento nas laterais e depois coloco o passamanaria em toda a volta. Faço um fuchico e utilizando aquela bolinha de desodorante, colo para fazer o puxador. Faço o acabamento com mais um retalho de jeans e essa parte aí é para colocar no fundo da lata. Agora eu faço os detalhes com EVA e a lata já está pronta para você utilizar como embalagem para presente ou um porta-treco. Aplico 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 Aplico